Bom, nós estamos aqui ainda no PT Nacional e hoje é dia 29, sábado, e nós estamos hoje recomendando que todos os militantes, todos os simpatizantes não saia desse sábado das ruas até às 20 horas, porque amanhã é o dia D. Para isso eu estou aqui com o nosso coordenador geral, nosso coordenador escolhido por Lula, nosso companheiro Geraldo Magela. Geraldo Magela, hoje é amanhã o dia D. Como é que você está analisando pelo trabalho que foi feito, pelas campanhas que foram para as ruas? O Lula levou verdadeiro mares de pessoas e aqui em Brasília também a campanha cresceu. Cresceu muito, Jeová, nós estamos muito animados, a militância foi às ruas, hoje sábado as pessoas estão em todas as cidades, já fizeram carreatas, vão fazer ainda caminhadas, panfletagens, mas eu quero pedir a todo mundo que amanhã todos possam ir votar de vermelho ou quem não quiser ir de vermelho, vá de branco. Amanhã é o dia do vermelho e do branco. Quem puder ir, levam a bandeirinha do Brasil junto também, porque nós vamos mostrar. A bandeira do PT é vermelha, mas a bandeira do Brasil, do nosso país, é verde e amarela. Mas quem puder, não deixe de ir votar. Nós sabemos que não vai ter cobrança de transporte coletivo, está gratuito, porque assim o Supremo determinou. Então agora é hora de votar e amanhã vote, fiscalize e à noite vamos comemorar. Magela, essa semana o Lula teve uma boa vitória, que foi ganhar no TSE Direito de Respostas do Jair Bolsonaro. E o Lula defendeu a altura e fez o debate ontem na Rede Globo, que foi um debate sensacional. Como é que você analisa essa campanha, tanto televisiva e tanto das ruas? É uma muito boa campanha. Nós estamos mostrando que o Lula tem propostas, tem ideia, tem história e, sobretudo, tem amor. O Lula significa amor, significa paz e é isso que nós queremos a partir de segunda-feira. Amanhã vamos votar e segunda-feira vamos reunificar o Brasil. É isso que nós precisamos. Em janeiro, tomar posse com fé em Deus e aí sim o Brasil será feliz de novo. Agora, tem uma questão. Todo mundo está na perspectiva. Caso a nossa vitória, nas 20 horas de amanhã, domingo, aonde que nós vamos festejar? Nós ainda estamos, vamos anunciar, ainda estamos planejando, provavelmente seja na torre de televisão, mas nós queremos já, às 18 horas, já ter a vitória do Lula. Se Deus quiser. Magela, o Jornal Taguacei agradece, está aí juntos e vamos ter, pela terceira vez, Luiz Inácio Lula governando o Brasil e nós vamos mostrar como que Lula quer dar café da manhã, almoço e jantar. É isso que é o propósito. Amanhã é 13 e, a partir de segunda-feira, voltarmos a ser felizes. E aí